Olá Rude, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a semana começa com mudança no clima aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Essa semana é uma semana com mais possibilidades de chuva, por conta de um sistema de baixa pressão que deixou o tempo instável aqui em Mato Grosso do Sul. Desde a noite de domingo, aqui em Três Lagoas, caiu uma garoa aí em alguns pontos da cidade, parece que foi até um pouquinho mais forte, mas foi uma garoa em toda a cidade e também na madrugada desta segunda-feira. E nós temos mais chuvas previstas para hoje aqui em nossa cidade, mas já ali no período da tarde e também no comecinho da noite. A temperatura máxima para esta segunda-feira é de 32 graus. E terça-feira também tem previsão de chuva e vai refletir bem nas temperaturas aqui na região leste do estado. Olha só, acompanha comigo aqui no painel. Três Lagoas, amanhã poderá ter uma mínima de 23 graus com uma máxima de 29. Nós vemos aí durante já vários dias com uma temperatura de 35, 36, chegando até 39 graus, tendo uma máxima de 29 graus. Já está bem fresquinha aqui para a nossa região. Município de Paranaíba, 22 graus de mínima com 30 de máxima. Aparecido do Taboado, 28 de máxima. Inocência, também 26, é uma baixa temperatura a máxima lá. Água clara, 25 de mínima e 28 de máxima. Então, vai chover por toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Chuvas mais fortes, concentradas na região norte e centro-norte do estado também. Estamos falando de temperatura? Vamos saber como é que está lá fora. Será que está meio nublado neste momento? Vamos acompanhar algumas imagens que foram feitas pelos nossos cinegrafistas. Olha só, nós vemos aí agora, quem nos acompanha pela TVC, pela rede social, imagens da rua João Silva. Agora, 27 graus em Três Lagoas, um clima bem ameno. Poderá chegar então a 29, um pouquinho a mais. Vai ficar aquele dia bem mais fresco se comparado aos outros dias, inclusive ao final de semana que nós chegamos aí a uma máxima de 38 graus. O céu praticamente nublado e vai permanecer assim nesta segunda-feira, também na terça-feira, já que nós temos chuva. Então, essa semana é com um clima bem ameno aqui em Três Lagoas. Bom, não saia daí não. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Tchau. Tchau.